Olá! Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, que casa linda e maravilhosa, um projeto de 800 metros quadrados, uma inspiração contemporânea, com pitadas do modernismo, um projeto desenvolvido pela talentosa arquiteta Cíntia Buganzi. É o que vocês conhecem a partir de agora. Música Meu Deus! Que casa deslumbrante! É o talento da arquiteta Cíntia Buganzi. Como vai, minha amiga? Bem, e você? O tempo passa e você fica mais bonita. Obrigada! São os traços da arquitetura que te fazem bem. Sim, é um trabalho que é muito gratificante. Realizar o sonho das pessoas. Que sonho nesse caso aqui! Vou mostrar os detalhes e espero que vocês gostem. Olha, gente, nós estamos falando desse projeto aqui, contemporâneo, com os traços modernistas, como eu estava dizendo aqui no começo da reportagem, uma casa grandiosa, são 800 metros quadrados. Hoje é bastante incomum você encontrar casas tão grandes, né? Difícil a gente estar projetando. Pelo menos é o que, quando a gente conversa com os arquitetos, é mais natural. Uma coisa de 300, 150 metros. E quando você olha um castelo desse, é maravilhoso. Sim, aqui nós conseguimos chegar nessa metragem, até porque o terreno tem mil metros quadrados, é uma área grande, então você consegue explorar mais a construção. Por que nós temos aqui uma, quando entra, a fachada é muito alta? Qual que foi a ideia do projeto? Então, o partido do projeto, ele precisava resolver um desnível de 7 metros que tinha aqui no terreno. Ele tinha um aclive muito forte. Então, nós trabalhamos com um bloco frontal, com três níveis, né? Nós temos garagem embaixo, o térreo e o mezanino, e depois um pavilhão horizontal, que abraça a área de lazer. Perfeitamente, muito bem elaborado. Essa porta é extremamente imponente de abertura. Eu nunca vi uma porta desse tamanho, eu já vi alta, mas não tão larga assim. É, então, até são 8 metros quadrados. O projeto pede, né, grandes dimensões em todos os seus elementos para que fique harmonioso. Entrando na ambientação aqui, na sala de estar, nós temos um living, quer dizer, é um living, ou seja, a sala de estar ou living, tanto faz falar. A metragem, o pé direito é altíssimo, com uma parede linda, toda encimentada. Eu achei o máximo. Era um dos quesitos do projeto, era trazer esses elementos, essas referências modernistas, né, como nós até estávamos conversando. E o elemento bruto, né, a madeira, o concreto, ele compõe a plástica da casa. É bom você até fazer essa observação para o nosso público. Você que, além de arquiteto, é professora de arquitetura, manda muito bem. Nessa composição de sala, de bar, de sala de jantar e, inclusive, adega, como é que você imaginou essa composição entre cores e elementos para deixar um ambiente tão agradável como esse? Bom, como eu estava falando, a gente traz essas referências desses elementos mais brutos, né, então, a madeira e o cimento, né, o concreto. E, em cima deles, a gente trabalha as tonalidades mais neutras, né, então, você vê que a gente não arrisca muito nesse projeto em cores, até mesmo, porque a gente tem que trazer muito da personalidade do cliente, né, e esse cliente é uma pessoa muito discreta, né, Então, acho que a gente chegava até a brincar durante a obra sobre usar um amarelo ou um roxo, porque já não era a cara dele, né. É, mas a gente percebe também nessa decoração toda que você está fazendo é que ela é bem suave, é uma coisa loft, assim, bem sofisticada e com leveza. Até vem um pouco do modernismo, isso que não junta muitos elementos, né, aquela decoração toda rococô com tapete, com não sei o quê, com um monte de coisinhas pequenas que acabam meio que atrapalhando a circulação. O negócio aqui tem circulação e a gente percebe isso facilmente em toda a casa. Sim, até porque a demanda, né, que nos foi passada é que era para ser um espaço para receber. Então, é um espaço que é para estar pronto para fazer uma festa, para receber os amigos, para receber a família. Então, tem que ter espaço para as pessoas conviverem, né, e não ficar enchendo de pequenos detalhes, né. A vontade de entrar na sadega, olha o tamanho dessa sadega. Além disso, tem esse bar, tem até uma imagem nossa conversando lá em cima no mezanino, que para ver a altura, para você analisar a altura desse bar, tem que ter até uma escadinha para buscar. Acho que a bebida mais ombro fica lá em cima. Eu acredito que sim, né. Quanto mais alto, mais alto o valor, é verdade. Bom, aqui a gente, subindo aqui as escadas, né, nós temos lá também esse home theater, que está bem isolado no seu cantinho lá. E depois, todo esse corredor, é uma galeria que tem até obra de arte, que nos leva à parte íntima, né. Sim, a parte íntima, ela é composta por duas suítes, mais a suíte máster, que também é uma parte do projeto que é bem especial. Eu espero que vocês gostem, né. Ali a gente pensou nessa rotina, né, de quem trabalha muito e quando está em casa, até porque a casa tem 800 metros quadrados, precisa ter próximo a água, um café. Antes de você falar do quarto principal, eu quero falar desse ripado. Toda essa extensão lateral da casa, que está aqui acima da gente, onde nós estamos gravando, está toda ripada em maneiras, madeira super sofisticada hoje, é o que se usa nas boas obras, né, aquece os ambientes, traz aconchego e ela colocou em toda essa lateral. E tem um efeito muito bonito, vendo esse quarto de visita, olhando para o ripado, dá um efeito maravilhoso dentro do quarto. Sim, ele filtra, né, a luz do sol, cria um cenário, né, muito bonito mesmo, também gosto. Nós temos ali um home antes, né, você estava falando do home, que é na parte de cima. Sim, o home, ele fica no mezanino, né, daquele bloco da fachada e dele nós temos televisão. Também, às vezes, não dá para a gente mostrar todos os detalhes, mas a casa, ela tem mais dois projetores aqui na área social, né, aqui no lazer e lá no paredão, né, de concreto também, outro projetor, para que a sala de TV é uma parte mais íntima, mas quando você quer assistir com os colegas, ver alguma coisa, a gente usaria, na verdade, o paredão de concreto para isso. Perfeito. Você estava falando da Doda, esse quarto que primeiro que nós mostramos, você estava falando que é de visita? Eu preciso ser convidado para vir dormir aqui, isso é um quarto de hotel sofisticado? Sim, a ideia... Que coisa linda, Sinti. É, a ideia... Hoje é um quarto de visitas, amanhã, né... Você sabe, né? Não se sabe, então já tem que ser um bom quarto, né? Coisa boa. Bom, mas vamos para o principal. Abre a porta desse quarto e dê uma olhada, como ele é exuberante, convidativo. Com quartos, precisamos de mais nada. Quantos metros tem esse quarto? Ele tem 70 metros quadrados. Um apartamento, praticamente. Ele é um apartamento. Ele é um apartamento, né? Composição, me conta tudo em detalhes. Qual que foi a ideia dele? No que que te inspira esse quarto? Então, eu dei um spoiler antes, né? Agora eu vou falar um pouco mais sobre ele. Então, a ideia... Ele até é uma metragem no apartamento, que a ideia é que quando o proprietário estiver aqui, ele consiga ficar no quarto com acesso a tudo que ele precisa. O que, por exemplo? O que nós temos ali? Então, nós temos a parte dormitório mesmo, que é composta pela cama, né? Grados Mudos, um painel, que eu já vou contar o que tem atrás dele para vocês. Temos a chese ali, onde ele pode sentar, relaxar. Dentro do quarto tem um projetor, que divide o ambiente em dois. Então, se ele quiser assistir, o programa pode fazer tanto da cama quanto da chese. Do outro lado do projetor, que é dividido, né? O quarto pela bancada com a lareira. Nós temos a parte de escritório. Então, ele pode trabalhar ali naquele ambiente. E também uma mini copa, escondida pelo desenho, né? Que nós fizemos do móvel, para ter acesso a água, um café. Enfim, ele consegue passar... Estamos abrindo ali. Olha só que imagem bonita. Tem até uma pia, totalmente delicado. E aí embaixo ainda tem o frigobar, para ali garantir uma boa água gelada, ou quem sabe até outras coisas. E aqui nós temos abaixo o frigobar, para colocar uma água, um bom vinho. Exatamente. O ambiente impede, porque aqui é uma região que esfria à noite. Então, salva-se com um bom vinho, com a lareira que ela colocou no quarto. Eu achei o máximo, uma bela de uma lareira, com uma divisão grande ali. Ali é muito mármore. Agora me conta, o que está atrás desse painel, o que você está escondendo o segredo? Bom, através do painel, que forma a cabeceira da cama, à esquerda nós temos o acesso para o closet. E do closet nós acessamos dois banheiros que dão acesso para a sala de banho. E também tem o acesso direto pelo dormitório. Vamos, vamos. Olha esse closet. Imagina a quantidade de roupa para poder preencher esse closet. Tem uma bela de uma bancada também no meio, para dar o conforto que ele precisa. E se eu não me engano, eu estou vendo um ar-condicionado, inclusive, em cima. Sim, porque o ar-condicionado, como você mesmo adiantou, aqui é uma região que esfria bastante também, né? E à noite, até para aquecer os banheiros e a sala de banho, o ar-condicionado, ele é quente e frio. Mas o piso, por exemplo, um pouco na arquitetura ali, no seu acabamento, o piso já é mais quente também do que o de baixo. Sim, nós usamos bastante madeira no pavimento. Que aqueça, né? Agora entrando na sala de banho, porque é uma sala de banho. Olha o tamanho desse banheiro, com esse espelho lindíssimo. E a banheira, então? Uma banheira dessa, a gente não quer sair do banheiro. Bom, a ideia é que quando ele estiver aqui, o proprietário seja aqui, ele não queira sair do ambiente do quarto dele. E da banheira, ele também consegue enxergar a tela, né? Então ele também pode assistir um filme ali da banheira, caso ele queira. Uma dica aos nossos telespectadores, estão pensando em fazer seu banheiro, seja ele de 10 metros ou de 50 metros, como queira. Aí você tem um banheiro muito clean. Então qual o conselho que você dá para as pessoas que querem ter um banheiro com essa leveza toda? Olha, é não pecar pelo excesso, né? Não pecar pelo excesso. No caso, as cores escolhidas foram cores claras, mas às vezes a gente também trabalha cores escuras, como nos banheiros das outras suítes, que ele é bem mais escuro, e ele ainda continua sendo clean, por não exagerar nos elementos adicionais de revestimento. Outra coisa que também chama a atenção é toda essa automação, né? Janela que sobe, janela que desce, blackout em total, ou luz do sol, deixa a luz do sol entrar também, né? Sim, eu acredito que numa casa desse porte, e até mesmo em outros portes, a automação residencial está ficando cada vez mais forte, né? E necessária. Já pensou você ter que acionar tudo manualmente numa casa desse tamanho? Não dá, tem que... Isso aí é só para nós que moramos em casa pequenininha, aí puxa lá a cortininha e está tudo certo, está tudo certo. Vamos descer agora, vamos ver a parte que mais interessa na casa, pelo menos para mim, que lindo esse espaço, jardim que começa lá perto da sala de estar, e conversa com esse... O Tiago fala, para mim é um coqueiro, eu não sei o que é buchá e coqueiro, qual a diferença? Na verdade são... Buchá não dá coco. São espécies diferentes, né? E nós utilizamos no paisagismo, tanto lá na fachada como aqui nessa área, algumas espécies de palmeiras, né? Diferentes, cada uma com uma função. Então, quando a gente quer um porte, quer valorizar, a gente usa uma palmeira um pouco mais robusta. Ficou muito bonito. Tem o buchá uma boa opção. Quando a gente quer esconder um pouquinho, uma visão, se ela está lá em cima a gente usa uma carpentária, que foi o que aconteceu aqui também, esconde um pouco o vizinho, ou pontua a altura da casa. É tudo bambu aqui na parede que está... Sim, aqui na parte cena e um pouco na fachada também tem a bambuza na proximidade do muro, justamente para perder um pouco esse limite que o muro traz para a gente, né? E não é só o limite também. O muro deixa essa coisa muito fria, né? O branco totalmente fica uma coisa mais apática. Quando você coloca o verde, ele se torna algo muito mais simpático e muito mais próximo da natureza. É super importante. Está muito bonita a composição do seu paisagismo, desde lá do final das paredes de pedra que você colocou, que é a visão que nós temos quando... Eu penso que eu não sei, é... Você abre a porta e já vê essa visão de pedras aqui no fundo. Ficou lindo. Qual foi a composição? Começando lá pelo seu balcão, com aquela biqueira de cerveja maravilhosa ali. Qual foi a ideia aqui? Bom, focando um pouco mais aqui na área externa, né? Então, nós fomos desde a proximidade com o living, né? Trazendo, então, o convidado, os proprietários, né? É imponente, né? Quando você abre, você está no living, olha para cá e muito imponente essa imagem. A ideia é que fosse uma coisa só, né? Então, você tem o interno e o externo e ele acaba se misturando. Então, a churrasqueira, ela fica ao lado da cozinha, pela praticidade, né? Isso está muito presente nos projetos contemporâneos. Dá um look na cozinha, cortando ela um pouquinho, dá um look na cozinha. Olha que cozinha gostosa, gente! E ela tem aí uma contraposição em relação à churrasqueira, que é um pouco mais pesada, né? A churrasqueira, ela é inteira preta, a cozinha, ela é toda clara. A cozinha, ela compõe melhor com os móveis, né? Da parte interna, né? Que são móveis bem mais leves. E a cozinha mais escura compõe com a parte externa, né? Até mesmo por uma questão de sujeira e manutenção também, né? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que deixar a casa bonita, mas prática. E também pensar em quem vai fazer a manutenção desse espaço. Porque no dia a dia você corre pra cozinha pra pegar alguma coisa que tá faltando. E a cozinha tá praticamente anexada aqui com a área de lazer. Você não precisa entrar pela sala. Tem casa, inclusive, aqui na Fazenda Imperial que eu conheço, você tem que entrar pela sala pra chegar até a cozinha pra buscar alguma coisa que falta. Um gelo que acabou, sabe? Um condimento, alguma coisa. Porque nem tudo tá na área de lazer. Você sabe disso que eu tô falando. E aqui você tá do lado, né? Muito legal. Bom, muito preto aqui. Sim. A ideia é justamente essa. Até porque a área é muito ampla, né? Então é tudo muito claro. Cabia... O que o preto provoca nesse sentido? Eu acho que ele dá uma contraposição mesmo ao claro. Cria um contraste aqui nessa área. Dá um pouco mais de peso pra essa área externa, né? E chama o olhar, né? Então, assim, onde vai todo mundo? Vai todo mundo pra churrasqueira mesmo. Vamos ali se encontrar. Uma churrasqueira maravilhosa. Depois temos mais um vaso ali. Um vaso... Como é que é? Os bons vasos vêm da onde? Vem da Tailândia? Da onde vêm os vasos mesmo, Cíntia? Vem cá. Não dá risada não, porque eu não lembro de tudo. Não, é da onde? Vietnamita. Vietnamita. Você falou de tela. Tem mais uma tela no meio ali. Pra tomar uma cerveja, assistir um joguinho ali. Tá ótimo, hein? Isso. Aqui na parte externa nós temos dois televisores, mais um projetor que projeta no muro. Então, de qualquer ângulo que você estiver na área de lazer, você consegue enxergar uma transmissão. Fica bom, né? É ótimo. Eu fiquei sabendo que ele colocou bastante televisão, porque ele adora o Alex Ruiz. Eu vou visitar a Record. Ele abre tudo aqui no sábado da tarde pra mim assistir. Brincadeira, gente. Tô brincando aqui. Tá a governanta dele aqui do lado. Como é o nome dela? A Bia. Um beijo pra Bia, viu? A Bia que coordena tudo aqui, ó. Um beijo, Bia. Não vou te mostrar por uma questão de segurança, Bia. Bom, aqui nós temos aqui esse bilhar, quer dizer, essa mesa de... É bilhar que eu falo? Não, bilhar é uma coisa mais simples, né? É coisa de boteca. Sinuca pros ricos. A gente vê aqui também outra composição de móveis muito bonitos, tanto na área de externa, que é esse deck lindo da piscina. Lá no fundo, como não se bastasse, tem outro móveis lá pra relaxar. É móveis que não acabam, móveis soltos, que a gente fala, né? Na casa, a composição toda muito linda. Desde que a hora que você entra, em qualquer ambiente que você vai, você tem uma peça-chave. Quero aproveitar pra agradecer a Liliana Araveca. Um beijo pra Liliana. Uma lindinha. Tá aqui, inclusive, com a gente. Ela que acabou indicando a Cíntia pra gente fazer, pra produção, pra fazer essa casa maravilhosa, né? E eu fico super feliz. Então, gratidão pra você, minha linda, maravilhosa, por sinal, Liliana Araveca. Bom, aqui, pra finalizar, que piscina, né, menina? Que piscina, hein? Vamos dar um mergulho nesse friozinho? Poxa vida, né? Justo hoje, né? Tanto dia com calor, né? E justo hoje que a gente tá aqui, fez esse tempo, né? Senão a gente terminava lá, né? E tem no fundo da academia que não tá pronta ainda. Tem mais um espaço ali, né? Isso, e temos também a sauna. Então, essa casa, ela tem um programa completo, que foge muito até do programa tradicional. Focando nesse espaço do receber, né? E de... Não precisa de clube, né? Fica aqui. Ah, que isso aqui é um resort, é clube, é tudo que você precisa, né? É completo. Hoje tá tudo muito corrido, né? Muito trabalho. Chega em casa, quer ficar. Tem que ficar com quem a gente gosta. E onde a gente gosta também. Quero te parabenizar, mais uma vez, pelo talento de Cíntia Buganzo, uma arquiteta profissional, professora. Ela que é da 2B Arquiteturas. Tem o João também, que ajudou no desenvolvimento. Podemos esquecer do Joãozinho, né? Não. Um beijo pro João Bengla também, então. Tá bom pra trabalhar na televisão, você fica mandando um beijo pra todo mundo. Linda, uma artista, uma artista. E não deixa de ser, uma artista da arquitetura. É, todos nós da arquitetura somos um pouquinho artistas. Acho que todo ser humano tem um pouco da arte, né? Basta desenvolver. No caso, eu desenvolvi pra apresentação e você pros desenhos. Seja muito feliz. Obrigado por abrir as portas dessa belíssima casa de 800 metros quadrados. É o nosso Visita Record e as riquezas da arquitetura do nosso interior. Até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri